Fala pessoal, Douglas Inácio chegando aqui, mais um vídeo e antes de gravar eu fui pegar aqui na coisa do relógio eu tenho umas manias, às vezes meio doida, quando eu vou para algum almoço, às vezes alguma reunião importante eu chego e eu tenho o vício de tirar o relógio toda vez, eu não consigo nem dirigir com o relógio não consigo sentar, trabalhar com o relógio, eu uso o relógio para andar e tal mas eu chego em algum lugar e já vou logo arrancando, não sei como eu não perco o relógio por aí mas é isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, galera que me acompanha toda semana aqui no canal ou mesmo quem acompanha de vez em quando, ou mesmo quem está chegando pela primeira vez obrigado pela visita, obrigado por assistir os meus vídeos, espero estar podendo contribuir aí na vida, na carreira de vocês quem gosta, deixa um like, um comentário, esse vídeo eu ia gravar uns negócios, todo mundo sabe que eu não gravo com pauta, nada disso às vezes eu anoto, ah, falar sobre tal coisa, às vezes eu ponho alguns post-its aí, falar sobre tal coisa e tal mas eu não tenho pauta, não tenho nada, então eu ligo a câmera e vou contando algumas coisas que eu vivi ou que eu já aprendi e coloco aqui para as pessoas que me seguem ou refletir, ou aplicar, ou entender, ou conhecer para tentar ajudar, né? e esse vídeo aqui eu fiquei pensando, falei, quer saber? eu vou falar algumas coisas que estão na minha cabeça, temas variados, tá? o intuito desse vídeo é de fazer, de repente ter um estalo sobre algumas coisas, eu ando refletindo bastante estou trabalhando muito, muito mesmo e estou arrumando tempo para fazer exercício, para cuidar da minha saúde que estava um pouquinho abandonada e um dia desses eu indo para a academia, acordei 6 horas da manhã eu tenho muito problema com acordar muito cedo, assim, eu não gosto de acordar e sair e como eu estou trabalhando, encarando alguns desafios foda eu estou tendo que acordar muito cedo para poder treinar, né? e aí eu fui pensando, falei, pô, como é difícil a gente começar alguma coisa, né? é difícil pra caramba a gente começar alguma coisa diferente do que a gente está habituado a seguir aquele padrão, acorda, vai trabalhar, faz tudo vocês já pararam para perceber que a gente é formado por hábitos então você sempre escova os dentes do mesmo jeito, você sempre tem o cabelo, lava a cabeça sempre do mesmo jeito, são hábitos, você sai da cama sempre do mesmo jeito raras exceções e para tudo isso, se você parar para prestar atenção você vai ver que a gente é formado por hábitos e muitos hábitos não nos levam a nada, muitos prejudicam a nossa vida e mesmo assim a gente mantém eu falo para quem tem hábito de fumar, para quem faz uma série de coisas que sabe que faz mal mas faz, por quê? Porque hábito, ele é bom ele é bom assim, o nosso corpo gosta disso a sensação de não fazer nada diferente de seguir aquela mesma rotina, ela é boa por mais, já percebeu que às vezes eu tenho, infelizmente eu tenho parente, amigo, depressivo e tal e a pessoa gosta daquela situação, já percebeu como isso é estranho ao mesmo tempo é foda que até com coisa ruim para a nossa vida a gente acaba acostumando então eu acabei pensando como é difícil a gente começar alguma coisa diferente e mais difícil ainda porque muita gente começa, principalmente na segunda-feira você que me assiste agora, provavelmente você já começou uma dieta numa segunda-feira, uma academia, uma economia você já tentou alguma coisa, já percebeu que parou no meio do caminho por que que a academia é lotada de fim de ano fim de ano não, no começo do ano a academia lota porque todo mundo fez aquela promessa de fim de ano e aí acaba, o dia passa, o tempo passa e tudo volta ao normal, aquela mesma vida aquele mesmo afazera, aquele mesmo de tudo que às vezes a gente está precisando fazer algo a mais está difícil, quem tem família, está difícil sustentar a família, dar uma condição legal para o filho e mesmo assim ficar, desculpa o termo, na merda é agradável, é mais agradável do que acordar antes, do que dormir um pouco mais tarde do que ir para a luta e aí eu estava pensando isso e na carreira da gente, o que a gente não faz? muita gente fica preocupado com Instagram, Facebook, Youtube e eu até ganho dinheiro vendendo treinamento, vendendo livro sobre essas ferramentas mas o que eu gosto de incentivar é o consumo consciente dessas ferramentas para a gente trabalhar, para você que é artista, usar a rede social de uma forma inteligente, de uma forma que te vai fazer crescer e alcançar os seus sonhos, seus objetivos e não o uso da rede social como aquele ego, sabe? aquela coisa que, ai, eu não curto coisa de não sei o quem ai, eu não curto isso, não curto, tá cheio de frescura tem uns amigos meus de banda grande que são cheios de frescura que é muito ligado a rede social, sabe? eu acho isso um pouco chato é por isso que eu falo as vezes as pessoas se preocupam tanto com rede social que acabam deixando de fazer coisas importantes para a vida eu olho de vez em quando ninguém é, não sou aqui o perfeito que não faz nada não, eu separo alguns dias antes de dormir, antes de sair ou no almoço eu separo alguns dias, alguns momentos do dia para entrar entro lá no meu facebook, entro no instagram curto as coisas do que aparece lá eu saio curtindo, não tenho frescura não e as vezes eu dou uma olhada lá mas, sabe, o uso consciente para distrair um pouco as vezes a gente está numa tarefa principalmente quem trabalha como eu 12, 15 horas todo dia as vezes precisa dar uma limpada na mente mas eu vejo gente que fica o dia inteiro na porcaria do facebook, do instagram é, sabe, só vendo besteira e isso não vai te levar a lugar nenhum né, muita gente não vai gostar dessa parte do vídeo aqui deixa eu ver se não vai ficar grande não é, muita gente não vai gostar mas é a realidade então pensa tenta fazer alguma coisa diferente eu também ficava horas perdia horas do meu dia em facebook, instagram e tal hoje em dia não eu trabalho muito com essas ferramentas todas eu tenho anúncios em todas elas e não do meu trabalho, tá mas tem anúncio do meu cantor tem anúncio dos produtos da empresa que eu sou sócio da produtora tem anúncio em todo lugar eu uso essas mídias para trabalhar mas são pouquíssimos momentos se somar tudo deve dar uns 40 minutos do meu dia inteiro que eu fico vendo, sabe assistindo vou lá nos stories os 5 primeiros 10 que aparecem aparece 10 eu vou vendo de todo mundo lá legal valeu, vou embora vou cuidar da minha vida e posto também coloco algumas coisas agora que estou até postando um pouquinho menos por conta da correria mesmo eu gosto de postar algumas coisinhas e tal mas para passar alguma mensagem ou falar de algum vídeo alguma coisa assim costumo postar principalmente no Instagram mas diminuir também bastante porque a gente posta e as pessoas interagem o que é bem legal eu sempre gosto quando interagem mas a gente vê a notificação às vezes lá e entra e responde acaba ficando um tempo acaba ficando disperso né então esse é um ponto do vídeo como a gente está habituado a padrões a rotinas e presta atenção a maioria das suas rotinas não vão te levar para lugar nenhum então a gente tem que forçar a mudar e outra coisa que às vezes é mais difícil é manter manter uma mudança manter uma coisa diferente começa a ensaiar treinar três vezes por semana você que não está acostumado a treinar estudar ensaiar começa você vai perceber o quanto é difícil você conseguir manter essa rotina nova essa coisa que te faz bem assim como é difícil manter exercício manter tudo para quem não gosta tem gente que eu vejo lá na academia que é um prazer ontem na piscina eu estou fazendo natação também ontem lá o rapaz falou porra esse é o melhor momento do meu dia eu saio da minha empresa totalmente estressado cansado venho para cá caio na água é tão gostoso porra legal eu não tinha pensado nisso eu vou para a porra da natação pensando puta que pariu preciso fazer isso daqui para a minha saúde porque eu tive alguns problemas na coluna eu tenho que fazer isso para poder manter o peso emagrecer e fortalecer a minha região lombar então para mim eu não via a natação a academia como ele vê e eu passei a prestar atenção teve uma das idas e vindas lá que eu pensei que gostoso é mesmo isso daqui relaxa está sem celular não tem como aquele cliente te ligar enchendo teu saco teu patrão para você que tem patrão é foda então são tudo reflexões que eu espero que ajude você a pensar alguma coisa e principalmente criar rotinas diferentes e manter rotinas diferentes eu estou estudando bastante sobre reprogramação mental eu estou pensando em lançar um treinamento sobre isso mas não vai ser um treinamento caro não vai ser um treinamento pago mas baratinho coisas que eu estou aplicando estão mudando minha vida eu já venho estudando muito aplicando muita coisa e eu noto crescimento já faz tempo já tem uns dois anos que eu venho notando alguns crescimentos mas eu tenho visto agora esse trabalho que eu estou fazendo está me ajudando muito está me abrindo os caminhos eu estou pensando em gravar um treinamentinho sobre isso e também gravar alguns vídeos aqui está me doendo muito essa situação do país também falta de emprego essas coisas eu estou pensando em não mudar 100% o foco aqui do canal mas tentar ajudar também muita gente que está precisando e às vezes alguma coisa no meu conhecimento possa ajudar algumas pessoas e também já vou emendar com outro assunto também umas coisas que me incomodam para caramba pessoas às vezes conhecidas até que vão fazem coisa errada sabe porra vai na empresa pega atestado não falso mas finge que está doente e vai no médico pegar uma testa para não ir trabalhar isso é feio para caramba tanta gente procurando emprego tanta gente precisando trabalhar e tem gente que não valoriza não se dedica não cresce não usa seu tempo para alguma coisa e por mais que eu pense às vezes não é um problema meu cada um faz o que quiser cada um faz mas eu acho que é minha obrigação chegar aqui já que tem pessoas que me assistem e tentar fazer uma alguma mudança que quem me assiste olhar isso com mais atenção se você que me assiste faz toma essas atitudes eu estou tentando levar para frente para a gente tentar ter um país melhor e um país melhor a gente só vai conseguir se a gente fizer a coisa certa e divulgar a coisa certa e chamar os amigos e tentar levar isso a a ferro e fogo entendeu quem é os meus amigos mais presentes as pessoas que convivem comigo toda sabe o quanto eu não gosto de coisa errada o quanto eu detesto gente que engana os outros que faz sacanagem sabe eu detesto esse tipo de gente eu também não gosto de pessoas que enganam que vão para a empresa e dão migué sabe eu não gosto desse tipo de coisa e eu preciso sinto a necessidade de falar para ver se mais pessoas abrem o olho que tem tanta gente precisando tanta gente que sonhava estar na condição que você que me assiste e que as vezes toma algumas atitudes meio erradas tanta gente sonhava estar no seu lugar e não está tanta gente precisando de emprego tanto filho da puta dando gato na empresa seja por qual for o motivo ninguém é obrigado a estar onde não quer é só mudar e outra para fechar esse vídeo já está grande para fechar a mudança tem que partir da gente a gente precisa mudar e dar um exemplo falar levar isso à frente me mostrar exemplos bons para ver se cada vez mais pessoas entram nessa com a gente e passam a ser pessoas melhores nunca fui o cara 100% já fiz coisa errada principalmente quando era jovem quando era moleque mas há muito tempo eu venho tentando fazer a coisa certa pensando e graças a Deus hoje muita coisa que eu via antes que eu talvez não ligasse hoje me incomoda como por exemplo enganar os outros fazer coisa errada enfim essa é a mensagem desse vídeo não sei qual é o tema mas espero que o que eu falei aqui sirva para você ou que você possa se gostou indique para alguém para alguém assistir vou gravar algumas coisas aqui para o canal para tentar ajudar a mudar um pouquinho que seja se a gente conseguir puxar com a gente algumas pessoas e elas conseguirem puxar outras e outras e outras como eu gravo às vezes nos stories lá de pouquinho em pouquinho a gente faz um pocão tá bom valeu gente povo bruto que me acompanha obrigado gratidão de verdade e quem quiser conhecer a parte nossa de treinamentos ainda não tem esse que eu quero gravar sobre reprogramação mental algumas coisas assim mas também pense em gravar um treinamento de graça para quem busca condições melhores para quem quer crescer principalmente essa área essa galera que está procurando emprego está fazendo essa coisa ainda não tenho tempo confesso para gravar isso mas um dia muito em breve eu vou dar um jeito de gravar alguma coisa para tentar ajudar ainda mais o povo de um modo geral que é o que a gente precisa todo mundo fazer um pouquinho todo mundo ajudar um pouquinho e com isso a gente conseguir criar um país melhor para os nossos filhos nossos netos enfim estou nessa vibe aí agora tá bom grande abraço tchau gente